É mano, 150 portando em segunda, tá bom E é isso aí galera, não tem como pegar uma rodovia assim, ó, não tem ninguém atrás, ninguém na frente E você não querer dar uma acelerada né não, só uma hein, eu vou esticar até segunda marcha só e acabar Tá lá, 53 por hora primeira, vamos Opa